Música Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil e estou trazendo mais um vídeo para vocês De Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, isso mesmo, vou continuar nossas batalhas aleatórias Só lembrando aquele Ultra Mega Shinobi, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer Se não é inscrito, se inscreve se é inscrito, se inscreve no canal, se inscreve no canal Vai na descrição desse vídeo e vocês vão encontrar o link para o grupo do Whatsapp E hoje vamos jogar com o Naruto-san, vamos jogar com o Sasuke-kan e vamos jogar com o Sai, isso mesmo Vocês vão entender o porquê eu escolhi esses três personagens específicos, se tudo der certo o que eu planejo fazer Vocês vão gostar bastante, e vamos jogar aqui, vamos pegar, a gente tem que escolher uma menina Vamos pegar uma menina, deixa eu ver, vamos pegar uma menina bem forte Vamos pegar alguém forte, velho, vamos pegar alguém forte, velho Vamos pegar uma menina forte Vamos pegar a Tsunade, Tsunade Tsunade-chan, vamos pegar a Kushina E vamos pegar, deixa eu ver, vamos jogar contra um time de meninas E vamos pegar a Sakura-san Beleza, vai galera, dá aquela força, não custa nada, dá aquela força aí, clica no like para ajudar, compartilha Pega o link do vídeo, pede para os amigos de vocês se inscreverem, velho, que ajuda bastante, não sabe quanto E eu já apertei errado E eu já vou para cima da Tsunade Errei E eu vou para cima Toma, toma, toma Toma Aí, errei Deu ruim, jogo mau Vou para cima Ela está atrás Errei Errou, errou, errou Opa, isso é ótimo Tô, oh Hasengan Nossa, a sequência pegou certinho Vamos carregar aqui Vamos colocar aqui para a gente se proteger, né Muito lenta, muito lenta, Sakura Errou, eu estou na defesa Peguei Boa, 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 Narutinho Mau, Narutinho Boa, Narutinho Mau, Narutinho Boa, estamos bem, estamos bem Nossa, já estouramos a roupa dela ali, velho Ai, caramba Beleza, vamos aqui Ai, não, 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 não Ih, eu não consigo Pega, ah Agora vai Não é possível Sai daí, Narutinho Ai, 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 ai Eita, couro Agora vai Peguei Boa Boa O vitorioso O vitorioso foi decidido Boa Primeiro round A gente levou Essa super técnica aqui Da hora, velho Você é louco, mano Vamos lá Vamos para o segundo round Segundo round Luta aí Essa é a distância Eu imaginei que ela já ia vir com tudo, velho Eu já vou começar na sequência Quem você pensa que é para me acertar Vamos pegar aqui o Sasuke Ota Ai Peguei Boa Hazen Shuriken Gigante Muito louca essa técnica, né, velho E vai sugar bastante Peguei Peguei de novo, velho Tô bom demais Tô bom demais, velho Pelo jeito não vai dar muito saio do que eu quero fazer aqui, não, velho Nossa Quase que ali é para o saco Agora dá Vamos tentar fazer o que eu quero aqui agora, velho Pessoal, aí vamos Não Peguei, 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 peguei Boa, velho Jutsu secreto Finalmente, galera Esse aqui é o jutsu secreto do Naruto Apaga um pau, velho Areia invertido É mó brisa, velho Esse jutsu Esse aqui é o jutsu secreto, velho Do Naruto Show de bola, mano É muito, muito da hora, velho É difícil de acertar, velho Então, mano A missão de hoje foi concluída, velho Que eu queria soltar esse jutsu secreto Deixa aí nos comentários o que vocês acharam Vamos para o próximo Vou tentar fazer mais um jutsu secreto aqui para vocês, galera É muito top, velho Esse jutsu aqui Vamos escolher outro personagem aqui, velho Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, velho Eu curti pra caramba, mano Na boa Eu vou pegar aqui o Neji A Rinatinha E... Cadê a irmã da Rinatinha? Cadê o pessoal da família deles? Cadê você? Ali, achei aqui, ó Ah, volta Aqui, ó Beleza Vamos fazer Vamos tentar fazer mais um jutsu secreto Tudo aleatório Tudo aleatório Tudo aleatório Tudo aleatório E numa tela aleatória também Ponte do Samurai Vamos lá, Neji Representa, parça Representa E eu já vou pra cima E eu já vou defender aqui Porque... Boa Defende Peguei Boa 8 trigramas de 64 palmas Muito louco, velho Eu quero ir com a Rinatinha Ai, não, defende Pega Peguei Põe os dos Leões Gêmeos Muito da hora, velho Eu estou pronto Nossa Dei calte nela Peguei Passo gentil Põe os dos Leões Gêmeos Meu Deus do céu Joga demais, velho Agora vamos cá Ai Nossa Eu vou pra cima Peguei Ai Não, não, não Mancado, mancado Ai Caramba Não, não, não Para Vai me bater Ah Fechado Recupera Ai 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 Caramba Nossa Ignorante Vocês sabem É pecado Bater numa dama Nossa Arregaçou, velho Esse golpe dele também é muito da hora, né, mano Boa Cara, infelizmente eu não consegui fazer o que eu queria ali, velho Vamos tentar nesse próximo round aqui Vamos, Neiji Tá bem Peguei Boa Oito trigrama Oito trigrama 64 palmas Toma Eu vou querer Eu quero acertar o dela, velho Na boa Peguei Não Agora vai Não, não, não Não Sai daí, filha Pela mãe de Deus também, filha Volta pra Rinatinha, mano Você é louco Que tá difícil aqui a bagaça Ai, caramba Ah, vou pra cima Vai não, filho Vai não, filho Mano, eu tava na defesa, velho Que mentira, mano Eu tava na defesa, meu parceiro Vai ficar assim não, velho Peguei Tem que ser de perto, velho Ai Peguei Peguei, boa Peguei não Agora vai Boa Boa Errei Ai Carrega Boa Deu caos Ai, ai Não, não, não Nossa, só doeu, velho Só doeu Ô, zica Do pântano Calma, calma Toma Aita Acabou aqui a bagaça Mano, ah, eu tô na defesa, velho Que mentira Calma Ah, velho Eu apertei sem querer aqui, mano Vamos de novo Mais uma luta com eles, velho Na verdade, eu tinha que Eu tava esperando Chegar no vermelho Pra mim soltar o secreto deles, velho Eles têm um secreto muito louco também, mano Vou mostrar pra vocês Vou tentar mostrar pra vocês aqui Vamos lá Vamos uma revanche Na verdade, pra mim Poder usar o secreto, velho Eu tenho que Eu tenho que estar com o sangue vermelho Eles também Aí, aí Mano, aí Eu não consegui soltar o especial dela, velho Não é possível, mano Peguei Peguei Agora vai Mano, tá me tirando, né, velho Vai, 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 vai Agora Não é possível Boa, foi O dela também é da hora, velho Olha lá O dela é bem louco, mano Eu gosto do dela E toma mais um Ai, não Vou dar boi, não Ai Nem ele Toma Meu Deus do céu Joga demais Ai, jogo não Jogo não Essa doeu Essa doeu Peguei Boa Oito trigramas Sessenta e quatro golpes Boa Agora, galera Eu vou tentar deixar Ficar no vermelho Esperar ficar no vermelho Aqui Vou deixar ele bater um pouco Pra vocês verem o especial Secreto, tá O jutsu secreto Vai, filho Me bate, mano Boa Me pegou Facada infernal Lança de um dedo Nossa, mano Sugou até que bastante Mais uma dessa Vai Mais uma dessa Já deu, né, filho Já deu, né Se ficar me batendo aí Não, não Agora é minha vez Minha vez Pega um Pegou Boa Esse aqui é o secreto deles, galera Olha que louco Veio o pai deles Mano Olha esse Ultimate Velho Olha esse Ultimate, mano Que louco, mano O secreto é muito Da hora, velho Agora sim eu posso Terminar essa batalha Aqui de boa, mano Agora eu posso Terminar Ah, eu já queria Fazer o que eu queria Fih Era o secreto, mano E eu vou terminar Com a Rinatinha, velho E eu vou pra cima Tá pensando o que, mano? Ei, me agarrou Mas já tô Eu tava quase perdendo, velho Mas beleza Vamos aqui Vamos derrotar ele aqui Rapidão Meu objetivo Foi concluído, velho Só tá dois secretos, mano Peguei Agora vai Mano O cara é chato Ajuda aí, mano Peguei Boa Mano Mano Você vai ficar só correndo De mim até quando, meu parça? Não De novo agarrou, mano Entendi Vamos pra Hanabi Boa 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 Beana Peguei Boa, vamos defender aqui Nossa, essa aqui doeu Boa, peguei os dois no ar Meu Deus do céu, eu sou bom demais Para de me bater, Joe Calma aí Isso dói, mano Você não vai vir não, filho Toma Para cima Ai, caramba Nossa, isso doeu Vai, levanta Toma, deu cá Ai, não, velho Ai, não Caramba, Joe Será que eu consigo? Peguei Boa, vou me encerrar com o ultimate secreto, velho Mano, que show de bola Galera, deixa nos comentários O que vocês acharam Dessas duas técnicas secretas Esses dois juntos secretos Que eu usei aí, galera Então vou encerrando o vídeo por aqui, galera Muito obrigado por tudo Deixa em comentário se vocês gostaram, velho Eu vou trazer mais vídeos para vocês Do Naruto mostrando os golpes secretos, beleza? Então muito obrigado por tudo Não esquece do like Coloca, ajuda muito, velho Compartilha Pega o link desse vídeo Cola lá no Facebook de vocês Cola no grupo do WhatsApp de vocês Pede para os amigos se inscreverem Para dar aquela força, beleza? Tamo junto, galera Valeu, falou Tamo junto, é nóis Fui Tchau, tchau Tchau, tchau